Gente, você sabia que os brasilienses ocupam o primeiro lugar no ranking dos mais infiéis? Pois é, é isso mesmo. E pelo terceiro ano seguido, viu? Quando o assunto é infidelidade, a gente já sabe que vai dar o que falar. Que a infidelidade é tema de muitas músicas de sucesso e está em diversas novelas, todo mundo sabe. Uma delas, como já diz o próprio nome, Infiel, é uma das grandes composições da cantora Marília Mendonça. Mas a infidelidade não fica apenas na ficção. Na vida real, os casos de traição são mais comuns do que se imagina. Felipe, conhece alguém que já foi traído? Vejo um bocado. É o jeito do pessoal de Brasília, pelo jeito. Eu vejo muito ao meu redor, vejo muitas pessoas que se enquadram, amigos meus que se enquadram nesse perfil. De traição, de cornice. Gai, meu irmão, tem um monte, são os dez. Cada um dá os dez pra ele. E você já descobriu alguma galha? Rapaz, eu descobri não, mas já me falaram. A senhora conhece alguém que já foi infiel? Muitos. Tive na minha vida várias pessoas que não foram fiéis. Durante a gravação, a Marcela já lembrou de um amigo e fez questão de ligar. Eu tô dando uma reportagem aqui pra Record sobre a infidelidade de Brasília, os infiéis, os cornos, os cornos. Marcela, mas peraí, por que você lembrou de mim? Uai, porque você já foi corno. Ô Gilson, ainda bem que ela falou no passado, né? Então você não é mais. Não, não, graças, graças. Pelas ruas de Brasília, não é difícil encontrar pessoas com histórias como essas. Isso porque a capital federal lidera um ranking das cidades brasileiras em que as pessoas são mais infiéis. É o que aponta a pesquisa feita por um site de namoro para casados. Isso mesmo, namoro para casados. E pasmem, Brasília está no topo pelo terceiro ano consecutivo. A lista é baseada nos cadastros do aplicativo, que atualmente conta com mais de 70 milhões de membros espalhados pelo mundo. No Brasil, são mais de 13 milhões inscritos na plataforma. Tem várias causas da traição. Sejam individuais, algumas pessoas que têm a traição como uma forma de se autoafirmar. E a questão cultural, que é uma das questões mais fortes que a gente tem, inclusive na sociedade que é machista, os homens ainda são estimulados para provar a masculinidade dele. E hoje em dia a gente está tendo um movimento que tem tanto um incentivo e, por outro lado, as pessoas estão justamente refletindo, porque a traição, ele traz muitos prejuízos, por exemplo, pelo relacionamento. Obrigado. Obrigado.